Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Graças a Deus! Estamos aqui de volta e hoje eu quero falar de um tema que eu tenho recebido o pedido de várias mulheres, várias meninas, me pedindo para contar o meu testemunho. É isso mesmo, de como eu venci o medo de dirigir. Eita glória! Tem muita história para contar desse caso, mas eu vou tentar resumir para vocês pequenininho, para a gente poder aprender um pouquinho, para a glória de Deus. Gente, bom, quando eu tirei minha carteira, ai meu Deus, foi tanta luta. Foi muitas lutas, muitas, muitas lutas, mas enfim, com muito custo eu consegui tirar minha carteira. Só que aí eu fiquei um ano sem conseguir aprender a dirigir... Errei tudo! Vamos voltar lá. Só que eu fiquei um ano sem ter coragem de dirigir. Por medo. O que é o medo? O medo é quando nos sentimos ameaçados, tanto fisicamente como psicologicamente. Então, eu tinha medo de alguma coisa dar errado comigo, algo ruim acontecer, alguma coisa dar errado. Eu não me sentia capaz, eu não me sentia... Ai, eu tinha medo. Enfim, o problema do medo é quando ele nos paralisa, né? Porque sentir aquele medo, mas a gente conseguir romper, a gente conseguir avançar, a gente conseguir superar os nossos medos, isso é muito legal, é muito legal. O problema que eu encaro é quando a gente sente medo, é quando a gente não tem coragem de reagir diante do medo. Só que comigo foi o seguinte, eu clamei, eu pedi, eu chorei, eu fiz tudo que vocês imaginam assim com Deus, né? Eu falava assim, Deus, por favor, Deus, pelo amor de Deus, me dá minha carteira de motorista, por favor, Senhor. Eu sou uma menina muito simples, nasci na cidade do interior de Minas Gerais, e lá a vida é muito simples, é uma cidade bem mais tranquila. E me casei e vim morar em Belo Horizonte, ou seja, uma cidade grande, agitada, muitos carros. Então, o desafio seria e é bem maior do que quando eu morava numa cidade do interior mais tranquilinha. E aí, esse também era um dos motivos do meu medo de ter coragem de sair pra rua pra dirigir. Mas eu me lembro que o meu marido, o Lucinho, ele trabalhava e trabalha muito, glória a Deus. Então, o Lucinho, viajando muito, trabalhando muito, eu ficava sozinha com os meninos, e eu me lembro que eu levava os dois pra escola, carregava um no colo, outro no outro, duas merendeiras, duas lancheiras, e às vezes quando tava chovendo, ainda carregava a minha sobrinha, sombrinha pra proteger eles da chuva. Se eu molhasse, não tinha problema não, mas eu queria proteger os meus filhos pra que eles não molhassem. E aí, eu ficava também fazendo compra, carregando aquele monte de sacola, aquele peso, e eu queria ter alegria de levar os meus filhos pra passear. Ai, vários motivos, né? E hoje, ter uma carteira de motorista não é um luxo, é uma necessidade, principalmente porque eu fico muito com os meninos, o Lucinho trabalha muito, viaja muito, então é uma questão de necessidade pra mim, seria a carteira, e é. Mas aí, quando eu tirei a carteira de motorista, eu fiquei com tanto medo que eu não tive coragem de dirigir. Engraçado, porque antes de eu tirar a carteira de motorista, eu clamava, eu pedia tanto a Deus, e eu tive fé, né? Porque se eu estava clamando, se eu estava pedindo, é porque eu tinha fé que Deus me daria. Até um certo momento, que Deus falou comigo o seguinte, depois de um ano sem dirigir com a carteira de motorista, minha filha, você me pediu tanto essa carteira de motorista, e eu te dei, e eu dei pra você essa carteira de motorista, porque eu acredito em você, acredito que você é capaz, acredito que você tem condições, eu acredito que vai dar tudo certo. Por que que você também não acredita que eu vou estar com você todas as vezes que você sair pra dirigir, eu vou te proteger, eu vou te guardar, eu vou estar com você, eu nunca vou te deixar sozinha. Isso foi tão forte ao meu coração, quando Deus falou isso comigo, que foi a partir desse momento que eu tive coragem de realmente dirigir na minha vida. O que que eu aprendo com isso? Que na verdade estava faltando fé, isso mesmo, estava faltando fé em Deus, nessa situação na minha vida, porque o medo, nesse caso aqui, foi contrário da minha fé. Eu tinha tanto medo que ele me aprisionava, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo, isso mesmo. Me lembrei daquela música que a querida, adoradora Ludmilla Feber canta, né? Inclusive estava nessa época, essa música, o verdadeiro amor lança fora todo medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo, o verdadeiro amor que vem de Deus, insiste em não temer. Eu sou péssima pra cantar, vocês já sabem disso, mas eu não me importo, eu gosto de louvar a Deus, eu vou continuar louvando, tá bom? Não se espante quando eu canto, por favor, porque aqui nós já somos amigos e amigas íntimas, do coração, chegados do coração. E eu me lembro que essa música estava no auge, assim, né? Quando eu tirei a carteira, e eu cantava, eu cantava assim com o meu coração, sabe? O verdadeiro amor lança fora todo medo, ou seja, eu precisava de me libertar daquele medo, pra que Deus pudesse agir na minha vida, em meu favor naquela situação. E foi tão lindo que Deus fez na minha vida, foi tão maravilhoso. Hoje eu dirijo a grande BH, onde quer que eu quero ir, eu vou com a bênção de Deus. Eu sei que Deus tá comigo, e hoje eu levo meus filhos pra passear, eu levo eles no zoológico, faço compra. Então, minha irmã, meu irmão, eu quero te dizer que há um tempo determinado para todas as coisas, né? No céu e debaixo do céu, nessa vida pra Deus. Mas a gente não pode, nós não podemos viver aprisionados pelo medo, nós não podemos viver, deixar o medo controlar nossas vidas, nós precisamos de ter fé em Deus. Sabe o que eu aprendi, gente? Eu vou contar algo assim, algo muito legal. Hoje eu já sou uma mulher mais madura, tenho meus 40 e poucos anos, mas eu me lembro que quando eu era bem jovenzinha, a coisa que eu achava mais linda na minha vida era uma mulher dirigindo. Ai, gente, era o meu sonho. Eu via uma mulher dirigindo, eu pensava assim, meu Deus, que mulher poderosa, que mulher demais, que mulher sensacional. E eu me inspirava naquela mulher, porque eu achava que ela era demais. Mas hoje, quando eu já consegui, conquistei a minha carteira de motorista, venci o medo de dirigir, rompi com esse medo na minha vida, hoje eu vejo assim, eu acho fantástico realmente uma mulher que dirige, né? Eu acho lindo, eu vejo a bênção de Deus, o fluir de Deus, eu olho pra ela, porque eu olho pra mim também e vejo que eu rompi com esse medo na minha vida. Mas hoje, já mais madura, sabe o que eu acho mais lindo na minha vida? É uma mulher cheia do Espírito Santo. É uma mulher que ela sabe agir, é sabiamente, sabe? Que é uma mulher de bem com a vida, sorridente. Não é uma mulher pra baixo, uma mulher de mau humor, uma pessoa que não sabe ser grata a Deus. Então, hoje, eu confesso pra vocês que a coisa mais linda que eu vejo numa mulher quando eu olho pra ela, já não é mais que ela sabe dirigir, mas é porque ela é uma mulher guiada pelo poder do Espírito Santo. Ah, meu amado irmão, minha irmada irmã, Eu não sei, né? O que você está pensando quando você está ouvindo eu falar isso aqui? Mas é porque a maturidade, gente, ela faz isso com a gente. E quando a gente vai vencendo, vai rompendo em Deus os nossos medos, os nossos desafios, a gente vai crescendo. Mas a gente não pode ficar paralisado. Por isso, eu quero te convidar nesse dia. Eu não sei qual é o seu medo. Eu tive, assim, tantos pedidos de muitas mulheres, muitas meninas tão preciosas, tão amadas, me pedindo pra contar esse testemunho, como que eu venci o medo de dirigir. Eu acredito que elas também estão tendo esse medo. Eu quero abençoar sua vida, minha irmã, meu irmão, se você também está com esse medo. Olha pra Deus. Não olha pros problemas, não olha pras dificuldades. Olha pra Deus. Assim como Deus disse que Ele estaria comigo em cada momento que eu saísse pra dirigir. É isso que o Senhor te diz hoje também. Eu vou estar com você, minha filha. Eu vou estar com você, meu filho. Eu quero te abençoar, mas tenha fé em mim. Essa é a palavra de Deus pra você hoje. Então, o Senhor hoje, Ele quer te convidar a você viver o melhor dEle nesse dia. A você se alegrar nele. A você encher o seu coração de fé, de amor, de alegria por Ele, pela vida e por você mesma. Deus, Ele te ama e Ele tem planos lindos, projetos lindos pra sua vida. Mas você precisa abrir o seu coração e deixar Deus encher você de alegria e de fé. Eu quero abençoar sua vida, meu irmão, minha irmã. Pai querido, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desta minha irmã e deste meu irmão, Deus. Se eles também, Deus, estão com medo, aprisionando eles, seja de dirigir, seja de romper em qualquer uma outra área da vida deles. Eu quero lhe pedir, Pai, que o poder do Teu Espírito Santo transforme essas vidas, Deus, pra Tua glória. Que eles possam, Deus, olhar pro Senhor e acalmar o coração deles em Ti. Porque foi isso que o Senhor fez comigo. Quando o Senhor disse, minha filha, eu vou estar com você todos os dias, a cada momento, quando você sair pra dirigir. Que eles possam receber essa palavra hoje e se alegrar no Senhor e fazer planos, projetos e orar e colocar e entregar tudo nas Tuas mãos, meu Pai. Eu abençoo vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de Deus. E vocês vão vencer. E em breve, eu quero pedir a vocês que vocês possam testemunhar aí no meu canal sobre esse vídeo. O que o Senhor fez na vida de vocês e fará, que eu tenho certeza que desse simples testemunho aqui, dessa simples vida, vai surgir vários testemunhos lindos pra glória de Deus. Eu quero pedir a vocês que estão aqui comigo no meu canal pra vocês curtirem esse vídeo. Por favor, curtam ele. Assistam ele todinho. Não para no meio, não. Nem no final. Assiste tudo pra que vocês possam ser abençoados, tá bom? Se você pegou só o finalzinho, volta lá no início. Compartilha com seus amigos, suas amigas. Esse vídeo, ele é muito inspirador. É pra abençoar vidas. O meu canal é pra abençoar vidas, pra levar alegria, fé, amor, perseverança. E não esquece de acionar o sininho, não, hein? Por favor, acione o sininho pra que vocês possam receber sempre notificações quando eu fizer vídeos novos. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Um beijo no coração de vocês. E bora vencer. Bora vencer os medos, os desafios, as lutas, porque o nosso Deus, ele é muito maior do que tudo isso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Um beijo.